Vamos ver como é que tá. E só doendo? É, não pode nem triscar. O mais louco é que eu não lembro de ter batido, de ter furado, de ter... Feito alguma coisa? É. Só começou a inchar. Ah, ó. Ó. Eita. Tá vendo? Não, eu tô vendo só a borda aqui. Aqui tem um pedacinho aqui, ó. Parece que tem alguma coisa aqui que tava te irritando. Tá vendo que eu vi em cima? Uhum. E olha só pra você ver como é que tava. O mais louco é que nem dói. É, bom, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Agora vai sentir só alívio. Mas não tava bom, não. É uma semana tão sensível. Então, fica ruim, né? Uhum. Solta um pouquinho. Isso. Aí. Tá vendo que eu não seguro o seu dedinho? Tá solto. É, eu sei. Eu que fico tensa. Normal. Confirmando eu, né? Preocupa não. Eu tô esperando uma dor que ainda não chegou, né? Eu te aviso. Preocupa não. Pode deixar que eu te aviso. Pois é, e nessa situação já tem quantos dias? que tá assim? Foi, tá desde sexta. Desde sexta? É, foi piorando e... Hum. Até hoje. Nossa, mas você vai dormir tão bem. Hum. Você não tem noção, tanto que você vai dormir bem. Vai dormir muito bem. Vai dormir muito bem. Não, tanto que eu não. Não. Não, tanto que eu não. Não, tanto que eu não. Olha só, tanto que é tranquilo. Tá vendo que a gente vai tirando um pedaço da unha que estava dentro do dedo em seguida. Olha o que acontece, o uso vai subindo. Vou tirar aqui, vocês vão ver. Olha o que estava pegando, tá vendo que a unha estava assim, mas na realidade aqui tem uma ponta, tá vendo a ponta aqui? A ponta que estava machucando ele, a ponta estava dentro do dedo. Olha só, quer ver? Viu? Então, bem tranquilo. Sente nada, né? Quer sentir? Aqui ó, era onde a unha estava pegando, tá vendo? Você vê que a gente tirou, corrige o corte da unha e o pulso sai exatamente onde a unha estava furando. Vem. 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 A gente tem que corrigir, não pode deixar não. Alguém estava ligando aí para o senhor. Ah, direto. Eu não aperto não, tá? Viu que é bem tranquilo? Aí o que que acontece ó, às vezes uma pontinha, uma pontinha de unha que fica assim bem na matriz alguma coisa assim, aí começa um processo informatório e aí se a gente tiver correção melhor ou não. Essa noite você nem dormiu. Ah, vai girando, acordando tanto em pouco. Vai dar uma aliviada boa. Você vai ver. Você sentiu, foi mal. É que você empolga, imagina. Não, 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 não. Que isso para mim. Não, 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 não. Olha, aquela sensação dele ficar latejando também vai embora, você vai ver. que ele estava pulsando, né? Não, 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 não. Eu não, 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 não. Não, não, não. Ela adora, assiste os vídeos, acompanha. É engraçado que quando tem essa parte de pulso, secreção, né? É uma parte que acalma muito as pessoas. Você acredita? Uhum. Bom, você vive isso também, né? É. Olha aqui, ó. Essa partezinha da unha aqui, ó, tava machucando ela, tava pegando ela. Dor e nada, né? Não. Ótimo. Ó aqui, ó, no cantinho. Olha lá, ó. Quer ver? Ó. Legal, né? Olha aí. Olha lá. Olha lá. Esse aqui é o primeiro ponto para poder indicar que tem alguma coisa errada, sabia? Fica escondida, olha aí. Olha aí, é agressivo, não é? Pois é. Você percebeu o tanto que é rápido? Ontem não tinha esse tanto de pulso, não é? Não. Eu estou desde a semana passada, já vi inchado. Estava te perturbando. Estava perturbando e doendo, não é? Aham. Não, mas não tinha pulso. Eu pensei que ia desinchar, não é? Se eu tivesse sido alguma coisa que ia inchar, ia desinchar, só que não me desenchou. Você põe anestesia, é? Que eu tinha passado? É. É porque você não sente uma chama, não é? É, não. É porque a gente tem um caminho. Já sabe, não é? É muita prática já. Ou pode ser um canto de unha também, não é? Provavelmente. Mas é muito ruim, não é? Dói, não é? Dói, qualquer coisa. Nossa, horrível. Mas a melhor coisa que você fez foi ter procurado a gente, sabia? Na mão nunca vi não, não. Na mão nunca vi não, na pele de água. E a gente tem demais. Acontece muito. Mas a melhor coisa que você fez foi ter procurado. O que foi ter procurado? Perno nunca vi. Tá bom. Aqui no meio do caminho, ó, encontrei aqui um, um tropeço aqui, ó, ó. Esse aqui pode estar, né? É, é, é. Aqui, ó, bem aqui, ó. Aham, e é unha. Olha aí, gente, como é que tá, ó, desinchou, ó. Esse aqui é o azul de metileno que a gente colocou, né? Mas tá super bem. É isso aí, pessoal. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto